Música No aniversário aqui da cidade de Laje, Bira, um dos artistas aqui do município, faz as suas exposições das pinturas e dos quadros aqui. O Espaço Cultural Belvedere seria esse o local ideal, Bira? Bom, no momento, eu quero parabenizar mais um ano de vida a cidade de Laje, a cidade que me abraçou. Nesse instante eu estava dizendo aqui que é o lugar onde eu bebi a água e dessa água aqui eu estou sobrevivendo. E através da minha arte, né, eu estou podendo mostrar um pouquinho mais das coisas boas que nós temos aqui no nosso município. E o Espaço Belvedere foi o espaço que me abriu as portas, né, para poder a gente dar início a esse trabalho aqui. Sabendo que tem muitos artistas na cidade, né. O meu trabalho é só um início de coisas grandes que eu tenho certeza que vai acontecer aqui. O ideal é que nós tivéssemos uma casa, né, um local, um espaço cultural. Não só a arte cênica, né, mas a arte cênica, o teatro, a música, a dança, tudo que for envolvido em arte, que é uma cidade que tem arte, é uma cidade rica, né. Fale um pouquinho do seu trabalho aqui, Bira. Bom, eu tenho minhas telas aqui, né, são pinturas a óleo, óleo sob telas. Tenho também em cerâmica, né, a parte acrílica em cerâmica, que eu costumo dar textura também. Aqui eu pude retratar um pouco do meu arsenal de trabalho, para as pessoas saberem como é que a gente manuseia essas coisas. Como também aqui para dentro tem garrafas que são reciclagens em pintura. Como também tem a pedra ali, eu tenho uma exposição de pedra no nosso rio, Rio de Quiriçá, onde eu pude fazer uma escultura. Como também tem o coco da sapucaia. Enfim, existem vários recursos para que a gente possa usar a imaginação e transformar isso em arte, né. Muito bem, obrigado. Mais alguma coisa a acrescentar, Bira? Fica à vontade. Eu fico feliz por ter essa oportunidade aqui em Laje. Eu volto a dizer, é uma cidade que eu amo, eu abracei e a cidade me abraçou. A gente encontra um pouquinho de dificuldades, mas essas dificuldades é que nos dá força para crescer muito mais. A Rádio Lida FM, que não é a primeira vez que tem valorizado o meu trabalho, né. Outras vezes já podemos dar entrevistas, então eu fico feliz. Aqui em Laje eu só tenho amigos. Tá bom, então, ao lado de Bira, continue acessando o nosso site, lider87fm.com.br, sempre na cola da notícia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí